Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma antiga e poderosa oração que é considerada por muitos um dos grandes mistérios de todo o poder do Mago São Cipriano. E esse misterioso conhecimento secreto foi muito usado pelo Santo Mago e por muitos outros magos e bruxas, caçadores de tesouros da Antiguidade, para a ativação mística de uma vida realmente grandiosa e afortunada na força da oração e magia do bem. Existem relatos na história de que todos os grandes milionários daquela época tinham o conhecimento e faziam uso desse valioso texto que era mantido em segredo por quem o possuía. Eu estou falando da poderosa oração sagrada do número 7 de São Cipriano, que é capaz de realizar qualquer desejo de riqueza e ainda ativar uma força cósmica multiplicadora, multiplicadora, tão poderosa sobre aquela fortuna que está sendo conquistada, que inevitavelmente e provavelmente, aquela pessoa se tornará muito rica, próspera e poderosa, adquirindo virtudes mágicas para multiplicar qualquer ganho e qualquer bem material que estiver em seu poder. São Cipriano, que era estudioso das artes místicas, numerologia, astrologia, cabala e ocultismo, desenvolveu um método mais poderoso que existe para canalizar esse poder em seu favor e usou de forma muito correta durante toda a sua vida para conquistar uma fortuna assustadoramente alta e se tornar ainda mais rico e poderoso. Gente, eu peço a todos que forem praticar esta reza para que levem muito a sério a sua prática, pois lembre-se que você estará ativando forças cósmicas e sagradas do universo em seu favor, para multiplicar seu dinheiro e te tornar rico. E quando praticamos sem vontade ou só por curiosidade, estamos apenas desperdiçando grande e poderosa energia e não obteremos nenhum resultado. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseja ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já fica aqui, toda a minha gratidão. Essa oração extrai o poder oculto que existe em volta do número 7 da Kabbalah e da numerologia. Por isso, você deve realizar a prática desse texto em ciclos de 7 dias. Ou seja, faça uma vez por dia, todos os dias, durante 7 dias seguidos. E depois que terminar os primeiros 7 dias, você deve dar um intervalo de mais 7 dias para então recomeçar a fazer. Jamais esqueça de escrever nos comentários do vídeo, todas as vezes que proferir a oração, a frase, eu estou aumentando a minha fortuna 70 vezes 7 vezes. A oração é muito forte. Algumas pessoas, muito sensíveis, podem sentir algumas sensações estranhas, mas eu peço que não se preocupem, pois é normal e seguro, ok? Então agora, vamos iniciar a oração com muita fé, esperança no coração e com a certeza que São Cipriano vai te emprestar um pouco desse poder para mudar a sua vida para sempre. Vamos lá! Salve, salve São Cipriano, grande Senhor e Mestre de todos os magos e bruxas de luz do mundo. Hoje, venho invocar o teu sete místico e sagrado de tão grande poder e peço tua permissão para ativar todas as virtudes mágicas em minha vida para que eu possa alcançar de fato grande riqueza e prosperidade e poder. Grande Mestre, São Cipriano, tenho conhecimento de todo o poder oculto desse símbolo místico e poderoso e quero ter seus segredos revelados somente a mim, para que eu possa usar, encantar e descobrir os mistérios de tão imenso e soberano poder que está pronto para ser compartilhado e liberado em minha vida. São Cipriano, eu te chamo em oração para, nesse momento, invocar em meu favor, com o objetivo de ficar muito rico e poderoso, os sete pecados capitais, os sete sacramentos e os sete níveis das moradas espirituais, para que eu aumente a grande quantidade de dinheiro e a fortuna que está sendo enviada para mim, setenta vezes sete vezes. São Cipriano, sete são as obras de misericórdia e sete são os arcanjos no céu. Assim como desejo multiplicar a grande fortuna que está a caminho de me encontrar, setenta vezes sete vezes. São Cipriano, sete são os níveis de densidade da matéria que envolvem os nossos corpos de meros mortais. E pelos sete segredos ocultos, eu desejo multiplicar a minha renda setenta vezes. São Cipriano, eu ativo agora em mim o teu sete sagrado e místico. Assim como o arco-íris tem sete cores e sete são os nossos chakras. Eu multiplicarei todo o dinheiro que está chegando em minha vida setenta vezes sete vezes e cada vez mais dinheiro e mais poder irá chegar até mim de forma natural e segura. São Cipriano, sete são os degraus da perfeição celeste e sete são os braços dos candelabros sagrados do universo. Por isso, eu ativo agora esse poder para que flua sobre mim e com todas as forças que esse poder representa, eu vou multiplicar setenta vezes sete a fortuna que está chegando em minha vida nesse momento. São Cipriano, por teus poderosos sete espíritos superiores, por tuas sagradas sete moedas místicas, te peço permissão para ativar esse poder agora em minha vida. Enquanto eu estiver proferindo o texto dessa oração, que não me deixe e sempre multiplique setenta vezes sete vezes meus ganhos materiais e tudo o que eu ganhar. São Cipriano, sete são os degraus da perfeição e sete são as moradas de Lavé. E pelos sete anos que durou a construção do Templo de Salomão e quando chegaram os sete sacerdotes, trazendo as sete trombetas e deram sete voltas em torno da muralha de Jericó. Me abençoa e me concede o poder do sete sagrado, para multiplicar meus ganhos setenta vezes sete vezes. São Cipriano, por teus sete primeiros milagres como santo e pelas sete visões do Apocalipse, eu te prometo rezar esta oração setenta vezes sete vezes, para que esse poder permaneça comigo enquanto for do meu desejo e dessa forma tudo o que eu ganhar será imensamente multiplicado e abençoado em teu nome. Te agradeço setenta vezes sete vezes por compartilhar tão grande poder e força comigo, para que assim como tu eu possa me tornar muito rico e poderoso. eu sou grato setenta vezes sete vezes, assim seja.